Hoje eu vou te ensinar a fazer um dispositivo doméstico que pode salvar a sua vida, uma esponja magnética. Ela serve para limpar vidros esquisitos que você não consegue enfiar a mão dentro, ela serve para limpar aquário, mas principalmente serve para limpar janela de apartamento, aquelas janelas que você não consegue sair por lá de fora para limpar sem arriscar a sua vida. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui depois que eu fiz esse barco na garrafa. Quando a gente foi fazer o barco, essa garrafa estava meio suja, eu fui tentar limpar e foi muito difícil limpar essa garrafa, porque não tinha nada que pudesse entrar na garrafa e alcançar as paredes da garrafa. Eu tenho esse negócio aqui que é feito para limpar a mamadeira de nenê, eu costumo usar para limpar as provetas do Manual do Mundo, mas quando eu coloquei na garrafa, eu percebi que ele não alcança direito as paredes da garrafa, porque elas ficam meio longe da boca, elas ficam mais afastadas da boca do que a maioria dos recipientes. E quando a gente tem um recipiente que é pior ainda, tipo esse balão de fundo chato aqui, que é esse vidro de química, as paredes deles estão mais longe ainda da boca, então se eu colocar esse negócio aqui, eu não consigo mais nunca chegar aqui do lado para limpar. E daí foi então que a gente teve a ideia de fazer esse negócio usando uma esponja e dois superímãs. Se você não sabe o que é um superímã, é um ímã muito mais forte do que um ímã comum, ele também é chamado de ímã de neodímio ou ímã de terras raras, você pode comprar isso aqui pela internet, deve custar mais ou menos uns dois ou três reais um ímã desse tamanho, mas aqui no Manual do Mundo a gente sempre consegue de graça, porque a gente tira de dentro de HDs antigos, de discos rígidos velhos, que as pessoas dão os computadores velhos aqui para a gente, porque sabem que a gente gosta dessas coisas para arrancar peça. Então se você não sabe como tirar isso aqui de dentro do HD, eu estou deixando o link aqui embaixo de um vídeo em que eu ensino a como fazer isso. Então bora lá, vamos fazer a nossa esponja magnética. Primeiro eu vou cortar duas tiras de mais ou menos uns três centímetros de largura. Depois eu vou pegar e fazer um furinho bem entre essa parte verde e a amarela. Aí eu vou alargar um pouquinho esse furo e encaixar o ímã aqui dentro. Vou fazer isso com um outro pedacinho que eu recortei também. Então agora a gente já tem duas esponjas que estão recheadas de ímã, e o mais importante, elas são apaixonadas. Mas tem um detalhezinho aqui. Se você não colocar o ímã na posição certa, pode ser que elas não grudem tão bem, ou até elas queiram se afastar uma da outra. Isso acontece porque se você lembrar, o ímã, dependendo da posição, ele pode querer afastar outro ímã em vez de aproximar. E como esses ímãs aqui também são irregulares, eles têm um formato mais ou menos de uma meia lua, eles nem sempre se encaixam na posição certa. Então eu descobri aqui que tem uma posição certinha que eles se encaixam bem, e está na hora de eu testar esse negócio, para ver se ele realmente vai limpar o meu balão de fundo chato. Eu vou colocar uma esponja por dentro e uma esponja por fora, e você pode ver que as duas esponjas já estão se atraindo. De modo que, se eu puxar uma esponja, a outra de dentro começa a imitar o que a esponja de fora está fazendo. E aí é só eu colocar um pouquinho de detergente, um pouquinho de água, e lavar isso aqui direitinho. E esse aqui é um frasco lavado com a nossa super esponja magnética. É claro que você deve ter percebido que esse dispositivo, além de limpar muito bem por dentro, limpa também muito bem por fora. E se a gente tem um negócio que a gente consegue controlar a esponja remotamente, é claro que isso aqui vai ser muito legal, para limpar o vidro do apartamento. Dá só uma olhada. O filme já deu, agora vem limpar isso daqui direito, peraí. Mais vídeos que te ajudam a resolver problemas da vida, como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Se você gosta dessas soluções práticas do Manual do Mundo, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Eu vou deixar como sugestão os dois vídeos que eu falei aqui no meio, que é o vídeo de como fazer um barco dentro de uma garrafa. É um jeito muito legal de fazer o barco, que é muito fácil também. E do outro lado eu vou deixar o vídeo de onde encontrar super imãs grátis. E do outro lado eu vou deixar o vídeo de onde encontrar super imãs grátis.